Um casal recém-casado de Padnagá, na Índia, recebe um pacote estranho na sua casa. Acreditando se tratar de um presente de casamento, os dois abrem esse pacote e instantaneamente uma bomba explode na cozinha dos dois, resultando na morte de um e na hospitalização da outra. Quem foi responsável pelo ataque de Padnagá? Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luiz Akemi, ou só Akemi. Bem-vindo de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casas reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram na Ásia. Meu Deus, por que eu esqueci da minha própria introdução? Enfim, tomando um cafezinho gelado descafeinado da Nespresso, que salva a minha noite. Inclusive, no vídeo passado, eu esqueci... Não é que eu esqueci, deu um problema no título e na descrição do meu vídeo, e aí ele fez o upload com o título 1, extremamente minimalista. Ainda bem que vários de vocês clicaram, porque eu só fui ver o meu erro mais tarde na noite, recentemente, e eu mudei o título. Então, obrigada para as pessoas que mantêm as notificações ligadas, porque só vocês conseguiram ver aquele vídeo, que ninguém conseguia encontrar. Eu deixo de aviso agora no começo do vídeo que o Cafézinho trata de assuntos que podem ser perturbadores para algumas pessoas, e hoje a gente vai falar sobre um ataque que aconteceu com bombas e houveram fatalidades. Em uma belíssima tarde de verão do dia 23 de fevereiro de 2018, um casal de recém-casados estava decidindo que eles iriam cozinhar para o almoço. Soumya, um engenheiro de software de 26 anos, e a sua esposa Rima, de 22, moravam juntos na cidade de Padnagar, na Índia, e eles tinham se casado apenas cinco dias. Provavelmente eles ainda estavam nessa fase de lua de mel, aproveitando o dia a dia um com o outro. Eles estavam planejando cozinhar berinjela e sopa de lentilhas quando o Soumya, o marido, ouviu um barulho no seu portão de metal. Ele foi lá fora e ele encontrou um entregador com um pacote nas mãos. O Soumya pegou o pacote e levou para dentro da casa, e ele começou a procurar ali no pacote. Quem me enviou isso? E ele viu que num dos lados da caixa tinha um adesivo desgastado, porém legível, dizendo que o remetente desse pacote era alguém chamado SK Sinha, de Raipu, que era uma outra cidade lá na Índia, que ficava pelo menos 230 quilômetros de onde o casal morava. O casal achou um pouco estranho, porque eles não conheciam ninguém com as iniciais SK Sinha, e na verdade eles não conheciam ninguém que morava em Raipu. Mas eles pensaram assim, como a gente se casou recentemente, pode ser que seja um presente de casamento, o que não seria estranho, porque eles já tinham recebido alguns presentes de casamento por correio. O marido, Soumya, pegou o pacote, levou para a cozinha e abriu delicadamente. Dentro dessa caixa tinha outro pacote com papel verde e uma pequena linha branca despontando ali de dentro. Nesse momento, a sua tia avó, de 85 anos, que estava na casa naquele dia, chegou por trás do Soumya, curiosa, para saber o que tinha dentro do pacote, e a Rima, que é a esposa, também estava na cozinha nessa hora. Ele puxou o fio, achando que ele estava desfazendo algum tipo de laço, e no mesmo instante, a cozinha inteira foi tomada por um grande clarão. Na verdade, o pacote continha uma bomba, e ao puxar esse fio, ela detonou, causando uma grande explosão na cozinha, quebrando todos os utensílios e jogando os três no chão. Segundo alguns documentos do julgamento, o reboco do teto foi arrancado fora, o purificador de água explodiu, as paredes racharam, e até a janela da cozinha foi lançada para outro cômodo. Mas o pior foi o que aconteceu com a família. Todos os três foram lançados para longe, e quando o clarão da explosão terminou, os três estavam no chão, agonizando de dor, extremamente feridos. O barulho da explosão chamou a atenção dos vizinhos, que foram correndo para casa para ver o que tinha acontecido. Eles falaram que encontraram a tia avó em chamas ainda, e o Sômia falou o seguinte, por favor me salve, acho que estou morrendo antes de perder a consciência. E essas acabaram sendo as suas últimas palavras. Todos os três foram enviados para hospitais da região, mas infelizmente a tia avó faleceu no caminho do hospital, e o marido, Sômia, foi declarado morto pelo médico assim que ele chegou no hospital. E o relatório pós-morte indicava que os dois tinham falecido de hemorragia característica de explosões de bombas. A única que conseguiu sobreviver foi a esposa Rima, que chegou no hospital e já foi encaminhada diretamente para a UTI. Segundo o médico que atendeu ela, assim que ela chegou, os ferimentos dela tinham até manchas de pólvora ainda neles, e ela tinha 40% do seu corpo queimado. Mas felizmente, nenhum dos seus órgãos vitais foram afetados gravemente, então ela conseguiu sobreviver. Estava mais claro que a família foi alvo de um ataque proposital. Mas quem iria querer tirar a vida de um casal recém-casado que tinha acabado de começar a sua vida em família? Aparentemente, existia alguém. Depois do ataque, muitas pessoas começaram a se questionar. Quem faria uma coisa dessas? Principalmente a família das vítimas. O pai da Rima falou arrasado, falando que o casal era muito simples, que eles não tinham nenhum tipo de inimigo, e quando ele foi questionado pela polícia, ele falou que ele não tinha nenhum suspeito em mente. O Somiya e a Rima ficaram noivos pouco mais de um ano antes desse ataque. Os dois foram apresentados pelas suas famílias, e eles pareciam estar muito felizes juntos. A Somiya, ela era filha de comerciante. Ela tinha sido adotada porque os seus pais tinham tido dois filhos homens, e o sonho deles era ter uma filha mulher. Então ela foi super bem recebida na sua nova casa. Ela era muito querida por todos que conheciam ela, e ela acabou se formando na universidade. O Somiya era filho de professores universitários, que sempre prezaram muito pela sua educação, e ele acabou se formando na universidade com ciência da computação. E nos últimos dois meses, ele tinha sido chamado para um novo trabalho, para trabalhar para uma empresa japonesa. Ou seja, os dois pareciam um casal feliz, normal, e a polícia passou os próximos meses investigando esse caso, e não conseguiu encontrar nenhum suspeito ou evidência que ligasse qualquer pessoa a esse crime. Para vocês terem uma ideia, parece que os investigadores interrogaram mais de 100 pessoas, incluindo amigos, conhecidos, familiares, e eles também vasculharam os registros de celular e de computador de várias dessas pessoas e não encontravam nada. A única coisa estranha é que o Somiya tinha recebido uma ligação estranha um ano antes do ataque, pouco depois do seu noivado. Quem deu essa informação foi a própria Rima. Ela contou que naquele dia ela estava conversando por telefone com o seu marido, quando de repente ele falou que estava recebendo outra ligação e ela foi colocada em espera. E quando ela voltou, ele disse algo como, recebi uma ligação ameaçadora, um homem na linha me disse para não me casar. O que era no mínimo muito suspeito, e a polícia conseguiu rastrear para ver quem tinha feito essa ligação, e descobriram que era um jovem conhecido da Rima, e ele foi chamado para um interrogatório, onde ele ficou lá por algumas horas, e ele fez um teste de polígrafo voluntário, e depois de tudo isso ele foi liberado. Os policiais não encontraram nenhuma evidência concreta de que ele era suspeito de alguma forma desse caso, e eles pensavam se tratar apenas de uma ameaça boba por telefone. Eles também tentaram rastrear de qual unidade dessa agência de entrega saiu o pacote, e eles conseguiram descobrir, mas o problema é que essa unidade em particular não tinha câmera de segurança. O que quer dizer que, pelo menos, a pessoa responsável pelo ataque tinha premeditado tudo e pensado em todos os detalhes. Mas o mais impressionante, pesquisando ali o trajeto que a bomba fez até a casa do casal, é que ela fez uma longa viagem sem nunca ser detonada. Os investigadores foram atrás da rota de entrega desse pacote, e descobriram que o pacote fez uma viagem de 650 quilômetros, passou por três ônibus e quatro pares de mãos diferentes, incluindo funcionários e entregadores da companhia de entregas, o que era o maior perigo. E quando eles entraram em contato com o entregador que entregou o pacote naquele dia do ataque, ele contou que não tinha sido nem a primeira vez que ele passou ali na frente da casa do casal pra tentar fazer essa entrega. Ele disse que tinha passado alguns dias antes pra entregar esse mesmo pacote com a bomba, só que ele se deparou com o que parecia ser uma grande cerimônia, que na verdade era a recepção do casamento dos dois. Então ele decidiu não interromper a cerimônia e voltou alguns dias depois, que foi quando a tragédia aconteceu. Isso mesmo, o entregador ia entregar esse pacote no dia do casamento do casal. Imagina quantas pessoas não teriam ficado feridas ou perderiam as suas vidas se isso tivesse acontecido. Será que essa era a intenção do remetente? E apesar das investigações não estarem dando em lugar nenhum, tá tudo esfriando, A população da Índia e a mídia não queria deixar esse caso morrer e continuava pressionando pra que houvesse algum tipo de justiça nesse caso. E vários jornais circularam um vídeo da esposa Rima chorando quando ela descobriu que o Soumya tinha falecido e isso enfureceu a população. O governo decidiu entregar então esse caso a uma unidade policial de elite na capital do estado que estava acostumada a lidar com casos mais difíceis de serem resolvidos. Então em abril de 2018, aproximadamente dois meses depois do ataque, a polícia recebeu uma carta anônima misteriosa. E ela começava com Isso é sobre o caso de explosão em Padnagar. A carta estava redigida totalmente digitalmente, então ela tinha sido só impressa, provavelmente pra polícia não descobrir qual era a caligrafia da pessoa escrevendo, e ela estava escrita toda em inglês. Eu vou ser meio sincera em admitir que eu li essa carta várias vezes pra tentar pegar o verdadeiro significado dela. Eu acho que eu entendi mais ou menos o que a pessoa quis dizer e eu verifiquei na internet se era isso mesmo. Mas enfim, ela é extremamente confusa, escrita de um jeito estranho, que me fez pensar que a pessoa que escreveu não sabia muito inglês, o que acabou sendo um pouco irônico pela informação que eu vou dar pra vocês daqui a pouquinho. Em resumo, a carta dizia que os responsáveis pelo ataque eram três pessoas, e não duas, apesar de que ninguém pensava que eram duas pessoas, e que o motivo teria sido uma suposta, entre aspas, traição do Sômia. A polícia acreditou que se tratava de algum tipo de disputa de terras, porque no meio dessa carta a pessoa menciona algum tipo de traição que gerou perdas financeiras. A pessoa que escreveu essa carta não menciona, em momento nenhum, não admite culpa de que ela foi a pessoa responsável pelo ataque. Pelo contrário, no momento em que ela diz que três pessoas foram responsáveis, meio que ela tá dando a entender que talvez tenha sido uma gangue, que ela não está incluída. Mas enfim, algumas informações dentro dessa carta fizeram os policiais acreditarem que sim se tratava do responsável. Isso porque essa carta começa com o nome do pacote era S.K. Sinha e não S.K. Charba. Deixa eu explicar pra vocês. Essa era uma informação que só a polícia tinha. Lembra, no começo desse caso, quando eu falei o nome que estava escrito no pacote, eu falei S.K. Sinha, que era o nome que realmente estava no pacote, que vocês podem ler aqui, deixe print na tela. Mas o nome que circulou na mídia e que estava na boca do povo era S.K. Charba. E a polícia acabou não corrigindo, não sei se era porque eles queriam manter essa informação privada pra, tipo assim, caso eles necessitassem usar na investigação, ou se é porque eles não se importavam mesmo, porque era um nome falso. Mas enfim, ninguém sabia que o nome de verdade no pacote era S.K. Sinha, o que quer dizer que a pessoa que enviou a carta tinha algum tipo de informação privilegiada, tinha visto esse pacote ao vivo. Os cientistas forenses até tentaram tirar algumas impressões digitais dessa carta, não conseguiram nada, e também tentaram fazer um teste de DNA caso a pessoa tivesse lacrado essa carta com saliva, mas não foi o caso. Ela lacrou com cola, então não encontraram nada. Eles decidiram, então, enviar uma cópia dessa carta aos familiares das vítimas pra ver se eles tinham algum suspeito em mente. E depois de ler essa carta várias vezes, a mãe do Soumia, que era o marido, né, ela acha que tinha um suspeito. Foi então que a mãe disse que essa carta poderia ter sido escrita por um colega dela que ensinava inglês na faculdade. Ela disse que ele, o colega, tinha um estilo de escrita e escolha de palavras semelhantes. Então ela disse algo interessante. Ela disse que o professor costumava usar a frase concluindo o projeto, que era parecida com uma frase que tinha na carta. Vamos chamar esse colega de Merre. Segundo o jornal The New Indian Express, o jovem Merre, desde criança, ele tinha desejos de grandeza. Quando ele tinha apenas 3 anos, o seu pai abandonou ele e a sua mãe e foi morar com uma nova mulher. Parece que esse foi um evento muito traumatizante na vida dele. Talvez ele tenha pensado que ele não valia nada, que, né, tipo, tem uma autoestima baixa por causa disso. E ele demorou muitos anos pra superar esse trauma na vida dele. E quando adulto, ele começou a virar uma pessoa bem-sucedida. Ele conseguiu um emprego, ele se acomodou, trouxe a mãe pra morar com ele novamente. E parece que as adversidades da vida tinham tornado mais forte. Ou pelo menos era o que parecia. Ele se casou, teve filhos, mas provavelmente aquela sensação de fracasso, de abandono, desde criança, ou perseguiu a vida toda. E até ele, como adulto, agora com a vida já nos trilhos mesmo, ele tinha essas aspirações de grandeza. Ele queria fazer coisas grandiosas com a sua vida, ter muito poder, ter muita atenção dos outros. E ele pensou que conquistaria todo o reconhecimento que ele achava que ele merecia quando ele foi convidado pra se tornar diretor de uma universidade que ele tava trabalhando mais de uma década, como professor de inglês. Esse era o auge da sua carreira e ele gostava de mostrar pras outras pessoas que ele era muito bem sucedido, ou pelo menos queria aparentar bem sucedido. Segundo algumas reportagens muito bem escritas da BBC, o Merer costumava fazer vários posts no Facebook, mostrando ele de terno, com relógios e pulseiras caras. Ele também gostava de postar ele distribuindo medalhas lá na faculdade, que ele trabalhava, discursando em campanhas humanitárias. Então, ele é uma pessoa que parecia gostar muito dessa atenção. E tudo parecia estar indo bem na sua vida, até que apareceu uma mulher chamada Sanjukta Sahru, que era mãe do Soumya. Ela começou trabalhando como professora de história na instituição e rapidamente ela foi ganhando a confiança dos seus colegas, que a percebiam como uma mulher muito profissional e competente. Então, em pouquíssimo tempo, ela foi convidada para substituir esse Merer, que era o diretor atual, e virar diretora da universidade. Coisa que ela aceitou. Isso foi um balde de água fria no ego do Merer, que acreditava que ele era a única pessoa digna de tal cargo, ele se sentia humilhado. E pelas notícias que saíram, parece que ele não era muito querido ali entre os seus colegas de trabalho, porque parece que ele foi ridicularizado e insultado várias vezes pelos seus colegas por ter o seu cargo rebaixado. Segundo um documento oficial do julgamento, o Merer começou a proferir vários insultos e ameaças a Sahru. E apesar dela ser 13 anos mais velha que ele, ele não tinha nenhum respeito, xingava, ele propagava escândalos falsos sobre ela. E por 3 anos, entre 2014 e 2017, ele perseguiu essa mulher de forma obsessiva. E os policiais acreditam que essa inveja que ele nutriu por vários anos e essa vontade de ganhar atenção dos outros a qualquer custo o levou a cometer um crime horrendo em 2018, quando ele descobriu que o filho da sua arqui-inimiga, digamos assim, a sua rival no trabalho, estaria se casando. Então, ele começou a arquitetar um plano. A polícia disse que o Merer procurou no YouTube, em vários sites diferentes, como ele poderia fabricar uma bomba em casa e depois apagou todo esse histórico. Na Índia, tem uma época do ano em que acontecem vários festivais, que é o Festival das Luzes, as pessoas soltam fogos de artifício. Então, o homem, esse Merer aí, ele começou a comprar vários fogos de artifício nessa época, pra não parecer muito suspeito, e começou a tirar a pólvora desses fogos, pra começar a construir a sua bomba caseira. Eventualmente, ele conseguiu montar uma bomba, segundo os tutoriais que ele viu na internet, e ele só precisava esperar até perto da data em que aconteceria o casamento do Soumya e da Rima. Agora, vamos pro dia do ataque. Em uma manhã de fevereiro de 2018, o Merer deu a sua aula, como ele dava todos os dias, e depois ele voltou pra casa e o pacote onde tava a bomba já tava pronto ali na sua casa. Ele pegou esse pacote e em vez de pegar o seu carro e dirigir até uma unidade de agência de correios, digamos assim, não é correios, é agência de entrega, ele resolveu pegar o trem pra que as pessoas não associassem o carro dele a esse crime. E parece que ele tinha pensado em tudo, porque ele até tinha deixado seu celular em casa caso ele fosse pego. Depois, ele teria um álibi fingindo que ele tava em casa, porque o seu celular tava em casa naquele dia. Depois, a teoria da polícia, e isso é teoria mesmo, é que ele desceu em uma das estações e pegou um rickshaw, que é aqueles... Como é que eu posso dizer? É tipo uma carroça carregada por seres humanos mesmo, que funciona tipo um táxi em alguns pontos do mundo. E ele passou em várias agências de entrega diferentes, várias unidades, até que ele achasse uma que um não tivesse câmeras, e dois, que o funcionário ali da entrada não perguntasse o que tinha dentro do pacote. Porque aconteceu uma vez, ele entrou numa unidade, a pessoa perguntou o que tinha dentro do pacote, ele surtou, pegou o pacote e saiu à procura de uma nova agência. No final das contas, ele conseguiu enviar a bomba. E sabe o que é mais doentio se o Mer realmente for o culpado desse caso? É que ele compareceu tanto à recepção de casamento, quanto ao funeral da vítima. Inclusive, esse foi um dos argumentos da defesa dele, falando que, ah, como ele estava na recepção do casamento, quer dizer que ele não é ocupado, porque ele não ia querer explodir uma bomba com ele presente. Mas, na verdade, ele não sabia quando seria entregue o pacote, até onde eu entendi. E a polícia acredita que foi mais um esforço dele de criar uma história, de despistar a polícia mesmo. Isso porque a polícia, quando continuou as investigações sobre esse homem, eles descobriram muitas evidências incriminadoras. Além dele ter um motivo claro de cometer esse crime, que é uma rivalidade com a mãe da vítima, que ele teve por anos, e vários amigos e conhecidos testemunharam, dizendo que realmente ele tinha um comportamento muito inadequado, eles encontraram algumas evidências físicas mesmo, como pólvora, que eles acreditam que foi a mesma pólvora utilizada no ataque na casa dele, e também alguns pedaços de papelão que foram usados para montar o pacote na casa dele também. A polícia também confirmou, depois de avaliar o computador do Merre, que ele tinha pesquisado, sim, o seu histórico de busca estava lá, vários sites que ensinavam, mais ou menos, como construir uma bomba caseira. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o julgamento ainda está em andamento. Eu sei, eu odeio fazer vídeos em que o julgamento, ainda está em andamento, mas por algum motivo eu achava que nesse caso a condenação já tinha sido feita. Eu acho que é porque o Merre foi preso como suspeito do crime e ele está respondendo em regime fechado. Então, sei lá, alguma coisa na minha cabeça quando eu estava escutando um podcast sobre esse caso me fez acreditar que ele já tinha sido condenado, mas não é o caso. Mas voltando para o caso, enquanto esse julgamento ainda não é concluído, a família das vítimas continuam a pressionar para ter algum tipo de injustiça. Ou pelo menos para agilizar um pouco esse processo do julgamento. A Rima, que foi a única sobrevivente desse ataque, ainda está se recuperando do trauma, se é que esse é o tipo de coisa que você consegue se recuperar, né? E ela está sendo obrigada a viver com as marcas psicológicas e físicas porque parece que além de ter grande parte da sua pele queimada, parece que ela tem uns problemas de visão por causa desse ataque. Eu não lembro agora se era um problema de visão ou de audição, mas enfim, são traumas para a vida toda. E eu espero muito, muito mesmo que a justiça seja feita o mais cedo possível. Eu deixo de indicação agora um outro vídeo que eu criei aqui no cafezinho que é o caso polêmico das irmãs Chong, que foi um dos casos mais famosos que aconteceram lá nas Filipinas. E por motivos completamente inesperados. Foi um caso que dividiu o país e muitas pessoas começaram a criar teorias da conspiração alegando que os homens acusados de ter tirado a vida de duas jovens na verdade tinham sido incriminados por pessoas poderosas. Recomendo esse caso. Enfim, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham os cafeinados descafeinadamente. Yes, até semana que vem.